Mais uma quinta-feira, analisoando no ar, e esse tem um charme que, porra, me lembrou o golzinho. Isso eu achei, mas que é do meu tempo. Quadrado, moleque. É do meu tempo. É, porra-se, é. Roda aí. Roda aí. Realmente tem um quê de nostálgico, cara? Porque é o gol quadrado antes do quadrado. É verdade, é verdade. É um gol clássico, né? Eu não vou falar a minha idade aqui, mas para vocês terem uma ideia, vocês vão pesquisar no Google. Eu quase aprendi a dirigir nesse carro. Cara, quanto tempo tem? Será, velho? Não, não, é que aquele ali não, aquele ali deve ser bem... 85. Eu só quero retificar uma parada aqui. Eu botei na cabeça para funcionar, que a gente deu um pause, e esse é o efeito da edição, que é o seguinte, eu aprendi a dirigir e estava na época do Gol Atlanta. O Bolinha já, né? É, porra, do Bolinha. É porque o cara, velho, o capricorniano é assim, o cara quer falar que é muito velho. Quer ser velho. O cara quer ser tipo um barman da Santa Ceia, tá ligado? Porra, aí não dá, né, Duca? Mas vamos lá, vamos lá. Tudo bem que você é velho, tem uns cabelos brancos, mas não é o Capricorniano. Mas não tanto, não tanto. Aprender a dirigir com o Bolinha. Nós estamos falando do Gol Quadrado nesse vídeo muito legal, que tem essa coisa saudosista mesmo, tem aquela vibe, aquele look and feel ali da coisa da noite, dos motoristas urbanos, night riders. O som do carro misturado à trilha, isso é legal. Porém, entretanto, contudo e todavia, eu achei, cara, que a trilha, ela não foi a melhor opção. É, talvez ela no vídeo inteiro não tenha sido, porque eu entendi um pouco da vibe. Eu vou refazer a minha frase, vou falar aqui sobre a captação, que claramente tem tudo a ver com a edição pra ficar mais didático. O que acontece, o vídeo começa numa pegada que vai mostrar o carro, tem um lance de velocidade que rola mais pra frente, mas logo no começo você vê a relação do homem com o carro, essa coisa notura. Sim, sim, o olhezinho. O olhezinho, a gente sabe a dificuldade de gravar à noite, provavelmente foi uma cinquentinha ou o oito que ele usou, tem aquele flare bem característico daquela lente de plástico. Porém, cara, eu sinto que se fosse usar essa trilha, aquela coisa mais chilling, aquela coisa mais contemplativa, era melhor ter usado uns snows, era melhor ter feito planos mais fechados, mostrando de repente o santinho do carro balançando. É, e assumir toda a linguagem, né, umas fotografias mais bonitonas, umas coisas com mais tempo. Exato, pra realmente ficar aquela coisa assim, aquele rolê à noite. Por quê? A noite tem o seguinte, você pode trabalhar as duas, os dois opostos. Você pode pensar na noite, como? Não tem ninguém, então tá super tranquilo e o cara pode dar aquele rolê de boa. Ou você pode pensar na noite, não tem ninguém, o cara pode acelerar pra caralho e curtir. Como acontece no vídeo. Exato, no final do vídeo. Mas aí, cara, e assim, uma coisa que sempre ajuda muito quando você vai fazer, olha uma referência. Se você pegar, tipo, o Veloz e Furioso, que é o lance da corrida rápida, tem corte pra caralho. Pra cacete. Tem corte pra caralho, porque assim, cara, tem que ser frenético, tem que fazer seu batimento cardíaco e acelerar. E a trilha lá pra cima, é corte pra caramba, é... Então, por exemplo, no final, que rola aquela puta da cara arrancada... É, rola uma pausa e ele dá uma arrancadona, aí quando arranca... E aí, nessa hora da pausa, podia vir a trilha contemplativa, parou, falou, mano, o que que vai acontecer? Agora... Aí o motor... E aí, velho, vai, aí corta, aí tinha que fazer troca de marcha, pedal, fazer... E uma trilha mais pauleira. Né, os velocímetros ali, a pressão do tubo, essas coisas todas mudando. Ou são dois vídeos. Exatamente. Um vídeo de rolêzinho e um vídeo de porradaria. E aqui ficou claro pra mim, ficou assim, vou gravar o rolê, chegou lá, cara, e é muito natural isso. Você gosta do material, porque tem a ver com você, com a sua vida, seu carro, seu brand, o que quer que seja. Ou seja, você se envolve, começa a montar e não quer ter fim, não quer terminar. É, 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 é. E muitas vezes, você não pensou nessas coisas que estamos falando aqui agora. É, 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 lógico. De repente, é um vídeo que surgiu. Sim. Então, já que ele surgiu, cara, ou você direciona ele pra um lado ou direciona pro outro. Vê se você tem mais imagens contemplativas, chilling, slow, e opta pelo caminho A. Ou então, cara, faz os inserts ali, se você tem isso, mais frenético, faz uma parada mais speed. E até pra não chegar nessa hora e ver de resolver na montagem, faça aqueles velhos exercícios de casa, faça um roteirinho antes, que você já vai pra diária, já vai pra rua, sabendo, vou gravar um filme lento, vou gravar um filme porrada, ou eu preciso de duas situações, que aí na ilha você não fica maluco, querendo usar tudo, e aí, de repente, esse resultado não vai ser o melhor que você poderia chegar. E claro, como regra geral pra tudo, fica ligado na captação com escuro. A gente fez um vídeo, inclusive, dando dicas, um vídeo lá atrás, Rutsa, isso, dando dicas pra você filmar em baixa luz, não usar a câmera tão contrastada, com o perfil de cor um pouco mais lavadinho pra você preservar as baixas ali. Os escuros, os pretos, os cinzas. Pra não ficar tão contrastado. Ou, de repente, usar lentes mais luminosas, se não for possível, tentar uma outra câmera aqui. Ou até iluminar. Exato. Ou, na verdade, compensar aquela falta de luz. Exatamente. Mas, cara, de maneira geral, é um vídeo que a gente gostou muito. Não, eu gostei, eu fiquei amarradão. E até o final, amarradão, amarradão. Pô, o golzinho lindo, hein, velho? Amarradão, amarradão. Golzinho. Se puder botar um print aí no teu Facebook, no grupo, onde você quiser, manda uma fotinho dele ali pra gente dar uma olhada, que ele ficou muito legal. A gente até posta no Instagram. Inclusive, segue a gente lá, galera, tem o grupo aberto, tem o nosso fanpage, tem o grupo fechado, tem o Instagram, enfim, estamos em todas as redes sociais. A gente espera que vocês tenham gostado dessa analisoada da semana. Semana que vem tem mais toda quinta. Compartilha esse vídeo, dá o joinha e a gente se vê no próximo. Eu ia terminar com uma piada. Faltou. Fala aí. Esse analisoando foi um golaço. Não! Vou embora, falou. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí.